Os parlamentares aprovaram em plenário o projeto de lei que institui a semana de conscientização sobre a trombofilia a ser celebrada todos os anos na terceira semana de janeiro. O objetivo é divulgar os sintomas, a importância do diagnóstico precoce e qual o tratamento adequado da doença. Trombofilia é a predisposição para o desenvolvimento da trombose, que se caracteriza pela formação de coágulos na circulação sanguínea. O autor do projeto é o deputado Márcio Machado. Nós vemos situações problemáticas, uma pessoa com uma perna inchada e com falta de circulação, então a gente precisa ter essa compreensão de que essa doença é uma doença que prejudica de fato, do qual pode aumentar o risco de problemas de saúde, o que tange a trombose venosa, AVC, embolia pulmonar, enfim, uma situação bem complicada, sensação de falta de ar, inchamento nas pernas. Então é importante, nobres colegas, que as pessoas possam ter essa conscientização como outras de grande valia que nós já aprovamos aqui.